A Associação Brasileira de Música e Artes promoveu na capital paulista o Abrumus Day, um encontro que reúne profissionais do mercado da música. O encontro reuniu representantes da Abramos, cantores, compositores e pessoas de diversos setores que participaram de palestras e painéis sobre a cadeia produtiva da música. A nossa preocupação é travar uma interlocução, ter uma interlocução com a classe artística para ver o que é necessário, o que eles precisam, qual é a característica, qual é a fisionomia do mercado musical hoje. Não por outra razão, nós trouxemos alguns artistas, alguns inclusive diretores da Abramos, que podem contar um pouco das suas experiências para trocar isso com o público mais jovem. Não à toa a gente tem também hoje 120 mil titulares de direito autoral e é importante fazer esse mix entre a experiência dos artistas e aqueles que estão começando. Um evento como esse é muito importante para que a gente fique atento, para a gente relembrar números, porcentagens, o que fazer, quem recorrer, então é sempre muito importante. Saindo daqui com muito mais lucidez, entendendo que a gente tem que ter essa relação como empresa, a gente quanto compositor, e entender cada vez mais que a gente tem que levar muito a sério a questão de um patrimônio. Para que o cantor, compositor ou músico receba os direitos autorais de suas obras, eles devem ser associados às associações que compõem o Escritório Central de Arrecadações, o ECAD. Cada vez mais a gestão coletiva como um todo, as associações, o ECAD, estão se aproximando do mercado. Óbvio que é o papel das associações essa aproximação com os titulares. E informação é tudo hoje em dia. Então, certamente que os titulares, sejam eles compositores, intérpretes, produtores fonográficos ou músicos, eles precisam entender como funciona essa dinâmica do direito autoral para conseguirem cada vez mais serem remunerados e bem remunerados pelo seu trabalho.